Olá crianças e hoje é o dia da nossa historinha e a história de hoje é o bichinho da maçã de Ziraldo. Vamos ouvir a historinha? Era uma vez uma maçã linda e vermelha e dentro dela morava um bichinho, o bichinho da maçã. Esse bichinho adorava contar histórias, inventar piadas e sempre vinha muitas pessoas ouvir a sua história. Aliás, pessoas não, animais. Ficava assim, cheinho de bichos embaixo da macieira, escutando suas histórias. Certo dia, apareceu um bicho e ficou olhando atento. E o bichinho da maçã observou aquele bicho e pensou, nossa, eu nunca vi esse bicho por aqui. Aí tem coisa. Mas continuou contando suas piadas, suas histórias alegres. E passado alguns dias, ele escutou um estalo, um barulho. O bichinho voltou para dentro da sua casinha e ficou quietinho lá. De repente, a sua casinha começou de balançar, balançar. E ele percebeu que estava sendo levado dali para uma viagem que ele não queria fazer. E ele percebeu que ele estava quase entrando na boca daquele bicho estranho que estava ouvindo a sua história aquele dia. Aí ele pensou, mas será que esse pessoal aí, esse bicho, não leu a placa que estava na macieira? Não coma esta maçã. Com certeza, não leu a placa. Então, ele pensou, tenho que tomar uma providência. O que vou fazer, senão vou ser devorado. Então, pensou, pensou e... Ah, tem gente aqui! Ele gritou bem alto, tem gente! E então, o homem gritou, ixi, tem bicho! E jogou a maçã para o alto. A maçã voltou lá para o pé de macieira. Então, o bichinho da maçã ficou muito feliz e disse, o bom da minha casinha é que eu cresço junto com ela. E eu ainda estou crescendo, pois o melhor da vida é poder crescer. E quando eu crescer, eu vou ser o que eu quiser. Então, crianças, agora vocês vão fazer a atividade do nosso projeto. Vocês vão estar desenhando junto com a família de vocês ou recortando imagens que representem sobre o que foi a nossa historinha. Tchau, tchau!